A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. 1 Simão chamado Pedro e André, seu irmão 2 Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João 3 Filipe e Bartolomeu 4 Tomé e Mateus, o cobrador de impostos 5 Tiago, filho de Alfeu e Tadeu 6 Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações 6 Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos 7 E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel 8 Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor chamou aqueles que ele quis Olhando a lista dos apóstolos São homens muito simples, muito normais Todos eles foram chamados Na profissão em que se encontravam E depois receberam de Jesus Uma tarefa diferente, uma responsabilidade nova Foi-lhes confiada a responsabilidade De anunciar a boa nova do Evangelho E fazer com que este Evangelho chegue até os confins da terra É claro Eles depois morreram E constituíram pessoas que ficaram em seu lugar Há poucos dias celebramos a alegria Da tarefa que foi confiada aos sucessores de Pedro E hoje o sucessor de Pedro é Bento XVI E nós nos alegramos pelo ministério Que ele realiza entre nós Cada um dos apóstolos Depois continuou nas pessoas que Levaram adiante o trabalho que lhes era próprio Se somos apóstolos Os bispos são os assessores dos apóstolos Alguns são presbíteros Há pessoas que são religiosas E religiosas Certamente a maioria das pessoas chamadas Tem a vocação linda, maravilhosa do matrimônio Mas todos Havemos de reconhecer Que Deus pronunciou o nosso nome Ao pronunciá-lo Ele nos chamou porque quis Dando-nos Missões diversas Mas todos com a responsabilidade Pelo anúncio da proximidade Do reino de Deus Não significa dizer Ele está chegando amanhã ou depois Talvez essa proximidade Precisamos entendê-la melhor Está pertinho da gente É necessário abrir os olhos É palavra de vida eterna É necessário abrir os olhos É necessário abrir os olhos É necessário abrir os olhos